Trilhos de linha férrea furtados para serem vendidos como sucata. Uma quadrilha especializada nessa modalidade de crime foi presa por policiais da Delegacia Rural e do Meio Ambiente, da Polícia Civil. Alguns homens estariam subtraindo trilhos da linha férrea. Os investigadores aqui da Delegacia Rural, nós temos aqui, acumulamos a função da Delegacia Rural e do Meio Ambiente, existem vários incêndios aqui ocorrendo na região e nessa data ocorreu um incêndio também, até de grandes proporções, que atingiu a pastagem ali nas adjacências. E os investigadores da Delegacia Rural, que estavam nas imediações, realizando diligências e inquéritos policiais, compareceram ao lugar e perceberam que um veículo fugiu dali e ao chegarem nos trilhos, já haviam alguns trilhos separados que foram cortados por maçaricos. O trilho que estava sendo furtado estava ao lado da linha férrea. Eles são distribuídos pela empresa em locais estratégicos. Isso é para agilizar o trabalho, caso seja necessário fazer uma troca. Os criminosos cortaram uma barra de 250 metros e separaram três partes de 3 metros cada. Para fazer essa separação, eles usaram um maçarico e, no momento do corte, iniciaram o incêndio. Quando tivemos a surpresa de que as pessoas que furtaram, que subtraíram, cortaram e provocaram o incêndio, voltaram ao local para poder carregar as barras de ferro que pertencem à Ferrovia Centro-Atlântica e são utilizadas para reutilização da manutenção de linhas férreas. Eles não utilizaram várias barras que foram cortadas. É importante salientar que essas barras só têm uma utilização se forem interiças. Eles cortam para vender como sucato isso daí. Por causa do incêndio, o transporte ferroviário ficou interrompido por cerca de seis horas. Além dessa perda pela prestação de serviço, a empresa ficou no prejuízo, já que o que sobrou da barra de ferro não pode ser mais aproveitada na linha férrea. Essa barra estava lá, ela tem um valor econômico alto. Ela não é retirada, uma pessoa normal, sem cortar, ela não conseguia retirar. Eles vão lá e não utilizam toda a barra e subtraem o máximo que eles conseguirem. Porque nem no guincho, lá no local, o caminhão não conseguiu subir, de tanto que o caminhão estava pesado. O carro e um caminhão foram apreendidos. Os policiais ainda encontraram com os quatro suspeitos presos um maçarico, usado para cortar os trilhos. O operador dessa ferramenta diz que não acreditava que esse crime era grave. Mais ou menos me falaram que era, eu não sabia que era tão grave assim não, sabe? Nunca me envolvi com nada, nada ilícito, entendeu? Nunca na minha vida. Primeira vez, está sendo agora. Achei que era tranquilo, pegar e, entendeu? Fazer um dinheirinho extra, que está muito difícil para o mercado, né? E daí em torno de, sei lá, dois mil e, pelas contas, pelos caras, uns dois mil e setecentos de quilos mais ou menos, né? Ele falou, não, vocês trazem para mim, eu pago o frete, pago por quilo também, né? Médio de quarenta centavos, cinquenta centavos por quilo é a média que eles pagam, né? Entendeu? E pagava mais a despesa do caminhão, né? Além do furto, os suspeitos deverão responder por crime ambiental, por causa do incêndio. Pode ser um incêndio em florestas, crime ambiental, ou incêndio comum do Código Penal, ali, 250 mesmo.